Música Está sendo muito positiva, eu acho que é uma... Eu vim em busca de autoconhecimento, né, porque eu acho que é você olhar muito pra você, é um reflexo e transformar isso e desenvolver nas pessoas. Então, está sendo muito positiva, adorei. Acho que a troca de experiência, a vivência com as pessoas aqui é um grande aprendizado.